Aquecimento Eu tô focado de viver essa porra Que menina louca Que menina deixou de mim Que eu vou deixar de dar vida louca Me pensar na tua Vem, vem, vem Ser nosso fim Ah, ha, ha, ha Uh, me desça Vai tirar desgatado a tua Que menina na tua Que menina na tua Que menina na tua Minplafooda C Toy Ele não é chitado não! Tá bom! Ah! Não é chitado não! Não dá, cara! Não dá!